Devido ao feriado de ontem, nós estamos realizando a Egrégora Quântica de Cura. Hoje, das 13h15 às 13h45, você terá uma oportunidade incrível de receber durante 30 minutos a vibração poderosa de frequência elevada de cura da reprogramação quântica celular. Durante 30 minutos, você estará ativando a sua glândula pineal e ativando 5 variações potencializadas do neurotransmissor melatonina, que vai ativar a inteligência de autocura do seu corpo. Os relatos são incríveis. Superação de dores crônicas, melhoria de depressão, de ansiedade, pânico, regulação da pressão, recuperação rápida de cirurgias de pessoas e de animais. Você poderá dedicar a Egrégora também para pessoas que estão no plano espiritual, que já fizeram a passagem, para que elas se harmonizem, para que retornem em forma de vibração elevada para você, para os seus pets, que têm tido resultados extraordinários, seus animazinhos de estimação. E para você e para a sua família, para que você se harmonize e tenha uma vida digna, uma vida tranquila. Essa semana nós estamos com 3 bônus especiais. O consultório quântico, um programa completo para você limpar e harmonizar os seus 4 primeiros chakras. O programa completo de um detox de 30 dias de sucos, com as receitas de sucos e leites vegetais, que eu fiz algo extraordinário, que mudou a minha vida. e o programa Despertar Quântico, um vídeo diário para você elevar a sua vibração e sua energia. Comenta Egrégora se estiver no Instagram e clique no link diretamente no WhatsApp. Nos vemos daqui a pouco.